do Senhor Jesus, para você que tem a promessa de Deus, nesse momento nós estamos aqui na cidade de Tucuruí, bem na entrada da cidade de Tucuruí, uma cidade maravilhosa, uma cidade abençoada por Deus, uma cidade que eu creio que adia muitos servos e servas de Deus, eu tenho uma promessa de Deus, e hoje se cumpre uma promessa de Deus na minha vida, eu sou pastor Cidane, quero desejar a paz de Jesus para todos e compartilhar com você essa promessa de Deus na minha vida, Deus me prometeu que eu reprisar em muitos lugares, e hoje eu vejo a promessa de Deus se cumprir na minha vida quando eu estou aqui no estado do Pará, na cidade de Tucuruí, eu estou aqui vendo essa maravilha, passamos ali pela barragem de Tucuruí, uma barragem maravilhosa, a tecnologia misturada junto com o poder de Deus, a maravilha de Deus, né, que são as águas do Rio de Tucuruí, né, coisa feita por Deus e que o homem construiu aquela barragem imensa, e hoje eu estou aqui, isso aqui é cumprimento da palavra de Deus, Deus me fez uma promessa baseada na Sagrada Escritura, que ia ministrar o Evangelho em várias partes do mundo, ministramos ali na cidade de Pão Branco, uma grande vigília na casa do Evangelho Evangelista, Jessé para mais de 70 pessoas ali na madrugada, ministramos até às quatro da manhã uma mensagem maravilhosa, azeite de reserva, foi a mensagem que Deus colocou em nosso coração, também estivemos ali em Mão Jessé, Nazaré dos Patos, Nazaré dos Patos, Nazaré dos Patos, povoado abençoado, onde Jesus salvou ali, né, Mão Jessé, duas vidas, né, não três, aliás três, através da nossa mensagem, Deus nos usou pela sua misericórdia e três vidas voltaram aos pés do Senhor Jesus quando nós ministrávamos uma mensagem poderosa, onde o quinto anjo do Apocalipse tocou a trombeta e grandes acontecimentos aconteceu aqui nessa terra, aqui nos assinalados, aqueles que têm a marca de Jesus, eles não vão ficar aqui na cidade do Cruí para ver a desgraça que vai cair dessa terra, porque no dia em que os assinalados estiverem na glória é com o nosso Deus, então o que você está vendo vai entrar em um caos muito grande.